Olá pessoal, eu sou o Heráclito e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito difícil em psicologia analítica que é energia psíquica, que é o tema desse livro aqui do Jung, é um dos livros mais complicados que escreveu, está no volume 8, é uma temática epistemológica da obra, as pessoas têm muita dúvida. Ao final do vídeo também eu vou falar sobre o futuro do canal, porque faz um tempo eu não produzo nenhum vídeo especificamente para o canal, apesar de que não está completamente parado, porque eu coloquei pelo menos duas conferências que eu ministrei, uma em Minas e uma outra aqui em Fortaleza da Roundtable, que é outra coisa que eu vou falar com vocês ao final. De qualquer sorte, se vocês derem um like aqui embaixo e assinarem o canal, vai ajudar bastante. Bom, então começando com a coisa da energia psíquica. Eu comecei a estudar um tempo atrás e na época que eu comecei a estudar, os livros do Jung não eram tão caros, esse absurdo de caro que era esse livro da voz, também eram muito mais feios, os livros da voz eram horríveis, esses agora são só feios. E eu lembro que eu estava em uma livraria e eu comprei vários livros e tinha 10 reais sobrando, eu peguei o Energia Psíquica, um livro fininho, e ele custava avisar também 10 reais. Você vê que eu estou ficando velho, né? Porque faz tempo que dá para comprar um livro por 10 reais, especialmente um da voz, que é caríssimo. E eu comecei a ler achando que era um livro tranquilo e eu passei mais ou menos uma semana na primeira página. O Jung é muito pesado no aspecto epistemológico e eu não entendi nada. E eu passei vários anos depois disso tentando estudar coisas relacionadas à epistemologia, e à história das ciências para entender a energia psíquica. E hoje em dia eu entendo mais ou menos. E eu vou fazer dois vídeos, na verdade. Vou falar com vocês hoje sobre o primeiro capítulo, especificamente, que é provavelmente o capítulo mais difícil, né? Porque é o capítulo propriamente epistemológico. E a epistemologia, ou seja, a justificação do conhecimento, por que um conhecimento é válido, por que ele funciona, quais são as bases sobre quais ele se assenta, em geral são complicadas. O Jung propôs pela primeira vez a temática energética dele, não na energia psíquica, mas em 1913, nos Símbolos da Transformação. Ele vai justamente mostrar a possibilidade da energia passar por transformações e transformar-se em diferentes dinamismos, que é o que faz o que ele rompa com o Freud. Porque para o Freud a energia, ela tinha uma qualidade específica, que era uma qualidade sexual. Para o Jung a qualidade sexual era um dos dinamismos possíveis da energia, assim como, por exemplo, você pode ter a energia hidráulica, o Jung gosta muito, o Freud também gostava muito dessa alegoria, que se transforma em energia elétrica. E a energia elétrica não é simplesmente uma energia hidráulica modificada, ela é uma outra qualidade de energia. A hidráulica não é uma qualidade privilegiada de energia. E tudo mais a energia hidráulica é um substituto inadequado para a energia hidráulica. Essa perspectiva, o Jung achava que era uma teoria energética hipostasiada, como a do Ostwald, que é um dos autores que ele cita. Na perspectiva dele, e isso é importante, primeiro, a energia ela não é uma substância que se move no espaço. Ela é uma abstração de relações de movimento. Logo, ela não existe no fenômeno. Ela só existe no fenômeno enquanto disposição ou potência. O que vão existir vão ser as dinâmicas específicas, as forças específicas, que essas sim, elas são, elas existem no fenômeno, como por exemplo, a sexualidade, e elas vão representar forças, dinâmicas específicas. Mas nesse primeiro capítulo, além de apontar isso, que ele propõe uma abstração de relações de movimento, que não é um fluido que se move no espaço, e que isso não existe realmente no fenômeno, mas que sem essa abstração eu não posso ter uma relação realmente quantitativa, ele vai traçar a seguinte coisa. Uma perspectiva realmente energética, ela é finalística e quantitativa. Enquanto uma perspectiva que vai levar em conta apenas as dinâmicas específicas, como por exemplo a sexualidade, ela vai ser qualitativa e causalista. E aí você tem uma primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que esses dois pontos de vista, o ponto de vista da causalidade e o ponto de vista da finalidade, eles são irreconciliáveis. O que exige que você faça uma proposição antinômica. E mais, eles não são conciliáveis no objeto. Você não tem como usar uma espécie de teorização mista. Mas ao mesmo tempo, para o Jung, você vai ter que levar sempre em consideração as duas coisas, o que pode parecer um pouco confuso. E é, na verdade. Ele vai afirmar a seguinte coisa. As disposições psíquicas do pesquisador é que levam à adoção de um ponto de vista ou outro. Ele vai dizer que a empatia, ou seja, a extroversão, ela vai fazer com que a pessoa tenda ao aspecto qualitativo causal. E a abstração, ou seja, a introversão, vai fazer com que a pessoa tenda ao aspecto finalista. Já que a finalidade, ou a quantidade de relações de movimento, ela vai depender fundamentalmente de uma abstração que vai deixar o fenômeno um pouco de lado. Porque essa abstração, ela não existe no fenômeno. Novamente, não é um fluido que se move no espaço, é uma abstração de relações de movimento. E a perspectiva da finalidade e a perspectiva da causalidade, elas são logicamente opostas. Porque numa perspectiva energética, ela é invariavelmente dirigida para um fim. E ela vai tratar de diferenças de potencial que entropicamente se dirigem para uma finalidade. E você vai ter, nos fenômenos que vão acontecer, para chegar nessa finalidade, uma energia que vai se manter constante dentre todos esses fenômenos. Enquanto que na perspectiva da causalidade, não vai interessar tanto a finalidade. Porque para chegar no final da relação causal, é indispensável que as causas se sucedam cronologicamente no tempo. Então você vai ter essas duas perspectivas antinômicas. E o Jung vai dizer que o grande problema, não é problema que a sua constelação subjetiva influencie a sua observação. Porque isso é inevitável, né? Como eu gostaria de dizer o Leandro Karnal, neutro só o sabão de coco. A história da neutralidade, ela é uma quimera científica. O problema é que você tem uma tendência a hipostasiar. A achar que as suas construções subjetivas, elas correspondem tal e qual aos fenômenos. Enquanto os fenômenos, em geral, escapam a essa perspectiva subjetiva. E ele vai apontar que é apenas a ocasião e a possibilidade de maior compreensão que vai fazer com que você decida por um ou por outro. Mas que fundamentalmente, as duas perspectivas são necessárias para a compreensão do fenômeno natural, para a compreensão do fenômeno energético. Porque em algumas ocasiões vai ser mais interessante a perspectiva finalística. Em outras ocasiões, quando você estiver lidando com qualidades e for preciso lidar com qualidades, a perspectiva qualitativa causal, ela se torna indispensável. O que não se pode é achar que uma ou outra isoladamente é capaz de explicar o fenômeno por inteiro. Outra grande dificuldade epistemológica que o Jung vai apontar é que é indispensável para um ponto de vista quantitativo algum tipo de medição objetiva. Qual é o grande problema? Epistemologicamente, é impossível uma matematização precisa do fenômeno psíquico. Como isso é impossível, o Jung vai se perguntar. Se eu não tenho uma matemática? Se eu não posso fazer uma abstração do psíquico? Porque toda abstração que eu fizer, ela vai se situar também no plano psíquico. É diferente da física. Então eu vejo uma maçã cair e eu consigo criar uma abstração psíquica, que é uma equação matemática, que vai me permitir colocar esse fenômeno no outro meio, ou seja, no meio psíquico, e discutir o fenômeno apenas no aspecto abstrato. Eu não tenho isso na psicologia. Não posso fazer uma matemática. Para piorar, a linguagem comum na matemática torna quase impossível você falar de fenômenos energéticos sem postaseados, sem tratar como se fossem fluidos que se movem no espaço, substâncias que se movem no espaço. Mas ele vai se perguntar. O fato de eu não ter uma quantificação precisa, significa que eu não tenho uma quantificação objetiva, e ele vai apontar para duas coisas. Três coisas, na verdade, porque uma das coisas está dentro da primeira. Ele vai dizer que existe uma escala subjetiva de valores. Também há uma escala objetiva de valores, que é uma escala social. Por exemplo, qualquer um que assista um comercial de cerveja, machista, que tem aquelas mulheres de biquíni, você vai ver que existe uma escala social objetiva para quantificar o quanto uma garota é objetivamente bonita ou não, assim como existe uma escala objetiva de valor do sucesso. Quem tem um cartão, não sei o que. O problema é que isso não se presta, porque só indiretamente leva em consideração a perspectiva subjetiva do sujeito. Mas você tem um sistema subjetivo de valores, que é a função sentimento, que permite que você faça uma hierarquia de valores. Só que isso tem um limite. Quando você está comparando qualidades diferentes, você não consegue mais ter precisão com isso. Vamos supor que você esteja dizendo, ah, quem é meu melhor amigo? Meu melhor amigo é o Joãozinho ou é o Pedrinho? Aí quando você vai dizer, o que eu gosto mais? Meu melhor amigo é o bolo? Aí você não tem como fazer essa medição, mesmo subjetiva, de qualidades diferentes. E mais, essa escala subjetiva de valores, ela não vai lhe dar um valor, uma quantidade de valor para conteúdos inconscientes. E ele vai dizer que existe uma possibilidade de uma medição objetiva de valores, que é o que ele descobre com os seus estudos experimentais dos testes de sucessão de palavras, onde ele vai propor a existência de complexos. No NGPSIC, ele vai dizer que há um núcleo constelador no complexo. Esse núcleo constelador possui uma força consteladora, que quanto mais conteúdos ele conseguir agregar, maior vai ser o valor energético dele. Por isso que é um complexo idioafetivo. Como ele tem muitas relações, ele tem uma carga energética muito elevada. E através dessa... da quantidade de constelações que esse núcleo constelador vai ter, você tem como fazer uma medição objetiva, que é exatamente o que acontece no teste de sucessão de palavras. Você vai ter como medir os desvios, como por exemplo, as palavras trocadas, a demora na resposta, as falhas associativas. E você vai ter uma medição objetiva também dos aspectos físicos do afeto. A curva do pulso, a permeabilidade psicogalvânica, entre outras coisas, que são medidos objetivamente. Então, nessa perspectiva, ele vai dizer, olha, é possível a adoção de uma perspectiva energética, porque existe, por mais que não seja matematicamente preciso, a possibilidade de uma quantificação objetiva em psicologia. Que é o que ele vai descobrir com os seus estudos experimentais, ou seja, os seus estudos, os testes de associação de palavras. E na nutshell, em resumo, é disso que trata o primeiro capítulo tão complicado do Jung. Também vale ressaltar a consideração que ele faz sobre o Ostwald, que torna o capítulo também um pouco complicado. Porque ele vai concordar com quase todas as proposições do Ostwald acerca sobre a energética psíquica. Mas, a relação psicofísica proposta pelo Ostwald, de que a energia psíquica é um derivado das energias orgânicas, e muita gente continua achando isso, apesar de ele falar que não é, pra ele tem um elo perdido aí. Ele não tem como saber. A relação psicofísica é um problema sobre a qual o paralelismo psicofísico, a psicologia não deve se deter, que nós não sabemos nada a respeito, e que na perspectiva dos autores que ele estudava, como o Von Roth e o Ostwald, isso gerava um grande problema. Porque fazia com que a perspectiva energética psíquica fosse um epifenômeno de causas materiais. O que é que é isso? É um fenômeno de segunda categoria. Um fenômeno que depende das bases materiais. Pro Jung, por mais que o psiquismo, ou a energia psíquica, tenha uma relação com o cérebro, ela não é causada pelo cérebro. A nossa perspectiva materialista, talvez, faça com que a gente enxergue isso com um levantar de sobrancelha, né? Mas, na perspectiva dele, o aspecto psíquico, e ele vai explorar isso também no volume 8, no Natureza Psíquica, ele possui uma dignidade própria. Ele é um campo próprio de saber, com uma metodologia própria e com características sui generis. Possui uma idiosincrasia, que não permite que ele seja simplesmente reduzido a uma causalidade material estrita, assim como a vida, o fenômeno vital, ele não pode ser simplesmente reduzido, e essa é uma alegoria que ele gosta muito, a química do carbono. Assim como a química do carbono, que é indispensável à vida e tem uma ligação com a vida, não explica a vida, não diz por que as coisas estão vivas, A óbvia ligação entre a fisiologia cerebral e o psiquismo não permite que você reduza um ao outro, como sendo uma causalidade estrita, o que faz com que isso seja um epifenômeno. Na verdade, se você faz isso, você vai ter, para utilizar as palavras do Jung, se contentar com os magros resultados psicológicos de uma mera psicofisiologia. E não é isso que ele está procurando. Bom, eu não sei se eu consegui esclarecer, que é realmente uma coisa bastante complicada, mas, como eu disse na nutshell, é isso que o Jung tem para falar. E, para entender todo o restante do livro, é fundamental compreender que, quando ele está falando de energia, não se trata de uma substância que se move no espaço, mas, de uma abstração de relações de movimento. E que, a perspectiva finalística, ela está falando de uma relação de finalidade, que possui uma direção, que é definida entropicamente, por uma diferença de potencial, e que, essa perspectiva energética, ela vai depender de uma medição objetiva quantitativa, em termos epistemológicos, para se justificar a sua aplicação. E que, quando eu estou falando da finalidade e das perspectivas de quantidade de valores, o que eu tenho nos fenômenos é uma energia que se mantém constante no seio dessas transformações. Por mais que isso seja uma abstração, e que essa energia, ela não existe objetiva nos fenômenos, a não ser enquanto potência, a não ser enquanto disposições. Tá. Bom. Isso termina a parte da energia psíquica. Se você ainda não se inscreveu, ou não curtiu, esse é um bom momento para fazer isso. E agora, falando sobre o futuro do canal. Eu vou começar esse semestre a ministrar uma disciplina no curso de Psicologia da Faculdade Ateneu, de Fundamentos de Psicanálise. E eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso. Eu devo ter um karma com a psicanálise, que o meu mestrado foi nisso. E dou aula disso na especialização. E... Para cada aula que eu for ministrar, como uma... Como uma... É... Suporte para os meus alunos, eu vou colocar também um vídeo sobre as temáticas da psicanálise. Muita gente se interessa. Muita gente da psicologia, muita gente alhura-se. E eu acho que vai ser uma coisa interessante para o canal. Por mais que o foco seja a psicologia analítica, também tenha um foco nas coisas que eu estudo, que é a história do conhecimento, a história da ciência, então, especialmente a história da psicologia, então, tem a ver. Eu também vou aproveitar as coisas que eu estou estudando, por exemplo, eu coordeno uma especialização em psicologia anguiana. Recentemente, eu ministrei uma aula sobre energia psíquica. E eu vou sempre aproveitar essas oportunidades para produzir vídeos. Além disso, eu tenho uma série de ideias e pedidos. Eu demoro, mas eu faço. Sobre temáticas específicas da psicologia analítica, que eu vou estar fazendo toda semana. A partir dessa semana, aproveitando que eu estou de férias, mas eu vou me programar direitinho para que eu possa continuar fazendo isso, mesmo no meio de um monte de aula que eu vou ministrar. Toda semana eu vou postar um vídeo. Seja da... Provavelmente dois vídeos, né? Porque, no mínimo, um da minha série sobre psicanálise e mais um das coisas da psicologia analítica. E eu vou... Eu ainda não escolhi o dia exatamente da semana que eu vou colocar, mas eu acho que eu vou fazer isso na sexta. E parece um dia bom, né? As pessoas devem ter mais tempo, podem guardar para ver no final de semana. Eu agradeço a todas as pessoas que acompanham pela paciência e da demora de eu postar os vídeos. Eu também estou passando por uns problemas, estou me mudando. Faz tempo isso. Às vezes você já deve estar de saco cheio de ouvir me falando essas coisas. Mas é porque eu sou... Eu demoro para resolver esse tipo de coisa. Eu escrevo um livro super rápido, né? Para resolver isso é uma desgraça. Cada um com seus problemas. De qualquer sorte, adoravante, as coisas vão caminhar com mais... uma boa, melhor frequência. Eu vou fazer essa sinergia das coisas. Eu vou fazer um vídeo ainda essa semana para falar sobre a mitológica Roundtable. Quem não viu o vídeo ainda? Ainda. Onde é que saiu esse a Índia? Falar de Freud acontece o quê? Um ato falho. Lógico. O espírito do Freud que baixou aqui. O Jungian tem que ter espírito, né? E eu vou deixar linkado aqui a palestra que eu ministrei em Minas no encontro Caminhos Jungianos. Foi muito, muito bom. Um enorme agradecimento ao pessoal de Minas, especialmente ao professor Walter. Fantástico. E vou colocar também o vídeo da mitológica Roundtable. Esse foi um vídeo gravado no celular, mas vai ter uma gravação profissional que mais ou menos até o final do mês eu vou estar liberando também aqui no canal. E vai ser uma coisa bem mais interessante, bem mais profissional. Bacana mesmo. Então era isso, pessoal. Obrigado por assistir. Mais uma vez, se inscrevam e curtam. Ajuda muito o canal. E se vocês tiverem gostado, por favor, divulguem. Para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que você sabe que possam ter algum interesse em psicologia, em cultura, em mitologia, ou qualquer uma dessas temáticas que eu trato aqui no meu canal. E é isso. Valeus. Falam.